Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal, quem fala com vocês aqui é o Razi, e tamo aqui, não tô de férias não, tá pessoal? Não achem que eu vou tirar férias, nadar aqui no lago, ficar numa boia, montar uma tartaruga, nada disso, tá? Tamo aqui pra mais um EP da nossa série de Arque Ideais Vanilla! E vamos lá pessoal, o que a gente vai fazer hoje? Aproximação, selfie, vamos lá, hoje a gente vai pro mar, hoje a gente vai pegar o nosso gorfinho ali, o amarelo, tá? Eu vou pegar também o Baryonyx que tá ali, ó, nadando, ele é o protetor aqui, hoje a gente vai pro mar pegar uma criatura que é muito importante pra nossa evolução, tá? Então eu já quero ir atrás dela, porque ela é muito rara, tá? Além de ser rara, ela é difícil de achar de level alto, então pode ser que esse EP se estenda dias, mas se der sorte nem tanto, até porque eu preciso de um casal, tá? Eu preciso de um casal level o mais alto que eu conseguir, 120, 125 mais, tá? E eu vou querer os imprintados, né? Pra poder fazer o que a gente precisa na água. Tem uma cave na água que ela é muito difícil, artefato do astuto, e a gente precisa dessa criatura pra ir pra ela, tá bom? Beleza? Então dito isso, vamos lá, vou pegar no meu gonfio, vou até a água, e a gente se vê já, já! Até mais! Fala pessoal, voltamos aqui, já estou na praia, infelizmente não de férias, mas vamos lá, vamos continuar a nossa aventura. Bom, estamos aqui, já botei a flipper na água, tá? Nível 269 ela tá, eu coloquei tudo em velocidade, vou colocar aqui a minha roupa de escuba, podem ver que eu fiz três peitorais de escuba, tá? Porque é necessário. E o óculos, lamento pela visão, mas ela tá super rápida, tá? E vamos lá pra água, atrás dessa criatura, que eu vou mostrar pra vocês quem é, qual é, né? Estamos aqui na água, vamos lá, eu trouxe o Baryonyx, tá pessoal, porque... A ideia era trazer o Crocodile Imperador, né? Mas ele acabou falecendo, aquela história toda. Com certeza a gente iria com o golfinho, porque ele é muito rápido, apesar de não parecer, ele tá bem rápido, tá? E a gente precisa da velocidade dele, bastante Dancoosteus aqui. Essa criatura, ela fica muito próxima da... não é nem margem, como é que chama? Da parte de cima aqui, né? Do mar. Não fica muito na parte profunda, mas é... perto do... Da parte rasa aqui, enfim, vocês entenderam. Não me veio o nome em questão, mas enfim. Vamos passar longe das medusas, longe dos... não, não quero nem ver o level desses bichos, porque... Ah, eu vou ver já, porque eu sou chato. 55 e... não sei. Eu sei que o golfinho tem pouca vida, a gente não pode ficar vacilando com ele aqui. Já viu. Então, vamos aqui, vamos olhando, vamos... Analisando, medusa, passa longe da medusa. Eu trouxe Keeble, tá pessoal, pra gente domar essa criatura. É uma doma passiva, tá? Então, a gente precisa de Keeble, que é a melhor coisa pra dar pra ela, porque senão um Tammie demora muito. Aqui a gente tá do lado, praticamente, eu imagino que seja a Ilha dos Herbívoros. Exato, é a Ilha dos Herbívoros. Pode ser que tenha essa criatura aqui perto, tá? E pode ser que tenha outras criaturas também muito perigosas. Mas, enfim, faz parte. No The Island, principalmente no The Island, como já é de praxe essa criatura, é difícil de achar. E eu preciso de um level alto. Eu preciso muito que ela seja level alto. Não posso me contentar com level baixo, tá? Não vai me adiantar de nada. Peixe pescador. A gente já viu de tudo, quer dizer, é um plesiosauro sem condições, tá? O golfinho, ele é pra te carregar de forma rápida. O plesiosauro vai agrar na gente, ele vai ver a gente. O agro dele é bem... É bem amplo, né? Vamos dizer assim. Ele vê os inimigos... De uma forma bem... Distante, vamos dizer assim, né? Assim como o megalodonte também. Mas a gente é bem rápido. Então a gente despista o plesiosauro, tá? Vamos dar uma olhada aqui embaixo. Nossa, quanta medusa, cara. Eu não gosto de medusa. Assim, ela tem uma utilidade? Tem, tá? Ela... Ela dropa um item que eu esqueci o nome. Como é que chama? Eu esqueci. Pra fazer o dardo ofensivo. Que é melhor que o sedativo. Tá? Pra domar criaturas. Mas fora isso, é uma porcaria esse bicho. Não serve pra nada. Só pra... Estragar o thumbing. Pra estragar... Como foi com o lacoste, né? Que a gente perdeu, porque... E é um dos motivos... De que eu preciso dessa criatura, tá? Por causa das medusas. Porque se não fosse isso... Eu ia com um exército... Eu ia com um exército de tubarões e resolvia o problema. Mas a medusa... É o nosso ponto fraco. É impressionante, olha. A gente já nadou muito. Já viu o plencio sal. A gente só não viu... Como é que chama? O outro lá? Eu esqueci. Ai, ai. Porque não encontramos ainda. Megalodon. Como é que chama o bicho, cara? O Jurassic Park lá que a gente viu? Hum, meu Deus do céu, cara. Tô vendo o velho. Hum, meu Deus do céu. Mosasauro. Tomar uma carninha aqui, ó. Vamos lá. Deixa o bichinho recuperar a estâmina. Vamos lá. Mosasauro. Os mosasauros, eles ficam numa região mais profunda, tá? Por isso que a gente não viu. Bastante megalodonte. Eu não vou nem olhar nível. Nem me preocupar com isso agora. Criaturas que são, assim, secundárias, que a gente vai usar como suporte, pra mim é acaso. Tá? Então, no momento que eu estiver aqui, fazendo uma outra coisa, eu ver um megalodonte legal, que a gente possa domar. Eu vou lá e pego, mas... Meu foco são as criaturas primárias, que é o que influencia na nossa evolução dentro do arco, tá? Tipo, sem elas a gente não consegue evoluir, não consegue passar de alguma coisa, enfim. Eu imagino que essa aqui seja a ilha dos carnívoros, tá? É isso mesmo. Ilha dos carnívoros. Até engasguei, pessoal. Olha ali embaixo. Aquilo lá é um Tussoteltz. É uma... Hum, ele vai agrar muito de longe na gente. É uma lula gigante. Ela é gigantesca, tá, pessoal? A gente vai passar muito longe dela. Muito longe. Desculpa. Tem alguns Preciossauros ali. Nossa, até engasguei. O Tussoteltz já me deu medo. O medo? Vamos embora. Sai, Razi. É, então, pessoal. Essa é a criatura que a gente precisa, tá? É um Basilosauro. Ele é cercado de Arraias, Manta, tá? O que a gente tem aqui é um 55 e um 15. Infelizmente. Então, a gente vai matar esses Basilos. Pra que respawnem novos. Então, eu já vou sair aqui do meu bichão. Nossa, eu ganhei um chapéu ali. Não sei do que. Vou botar aqui o Baryonyx. Vou pedir pro meu bicho ignorar a Solvisa em grupo. Hum, deu ruim. Deu muito ruim. Ah, é... É... Porak. Tá? O Porak, o Baryonyx vai derreter ele. Beleza. Eu vou pedir pro Baryonyx matar aquela Lula. Aquela Lula. Matar aquele Basilosauro. O Dan Costeus não vai agrar na gente. Ele não agra, tá? Deixa o nosso Baryonyx fazer o serviço ali. Tá? Temos um problema. Qual é o problema? O problema... É que o Baryonyx tá cheio de comida. Ele não consegue se mexer. Por isso que ele tá assim, tá? A gente sai aqui e volta pro Gorfinho. Deixa ele fazer o serviço, tá? Matou o Basilosauro. Ótimo. A gente chama ele aqui pra vir com a gente. Eu vou deixar ele aqui seguindo a gente. O problema é que a gente é muito rápido pra ele, tá? Tinha outro Basilosauro aqui. Em algum lugar. Deixa agora pra mim achar aquele Basilo. Era um 15, né? Olha lá. Lá vem o Baryonyx. Aqui, tá aqui, ó. É o 15. É o 15. Então a gente vai mandar o Baryonyx atacar. Por isso que era bom o Crocodile Imperador, entendeu? Porque ele tem um dano maior e tal. O Baryonyx, ele vai conseguir, ele vai matar tudo. Mas ele não tem tanto dano, assim, igual outros bichos. Fiquem espertos com as medusas. O Preciossauro lá embaixo tem um Mosasauro branco lindo. Sumiu. Tô mandando matar tudo porque... É a velha história, né? Eu vou guardar ele porque ele é muito lento pra acompanhar a gente, tá? Então a próxima vez que eu tirar... Nossa, ele tá com metade da vida, cara. É. Deixa eu aproveitar aqui. Deixa eu ver se tem alguma carninha aqui, né? Não tem. Só tem gordura de basilo. Isso é importante, tá? Pra fazer bossa. Eu vou pegar porque a gordura de basilo é tão rara. Que pode ser útil em algum momento. A quantidade de bicho que tem aqui, pessoal, é impressionante. Eu acho que já tá de noite, tá? Porque a visão tá muito ruim. Vamos ver. Ele já tá meio que anoitecendo. Bom, é isso, pessoal. Esse é o bicho que a gente precisa. O Basilosauro. Ele é muito difícil de achar, como vocês viram. Ele fica rodeado de raias-mão, tá? Né? Mas eu preciso de um casal level alto, tá bom? Eu preciso. Beleza? Então eu vou aqui procurar. Assim que eu achar um level alto, o timing dele é fácil. Tá? É relativamente fácil. E aí eu vou fazer com vocês. Assim que eu achar um level que vale a pena. Beleza? Então até mais, pessoal. Valeu! Conta medusa! Até mais! Fala, pessoal. Beleza? Voltamos aqui na nossa caça ao Basilosauro. Tá bem difícil de achar, tá, pessoal? Bem difícil mesmo. Tá? Tô há dias procurando. Dias humanos já, tá? Já matei. E eu achei bem poucos. E os poucos que eu achei, 5, 15. Né? Juntos ali a gente achou um level maior. Acabei matando, mas tudo bem. E eu vou catar. Tem um aqui, pessoal, ó. Ele é level baixo, tá? Ele é 35. Não é um level muito alto. Mas eu espero que enquanto eu estiver procurando um macho, que é uma fêmea aqui, tá? Eu encontro um level bem alto. De 110, por aí. Tem um babo tubarão aqui que tá vindo me perturbar. Acabar com a raça dele já. Até pra ele não estragar o nosso tummy, tá? Beleza. Então eu vou pegar essa menina aqui. Ela é bonitona, né? Parece meio esverdeada ou não, né? Porque a água distorce o bicho, né? Então eu vou pegar essa 35 e fazer que nem a gente fez com o Tila Coleu, sabe? Vigar depois um level alto, né? Quando a gente iniciou. E torcer pra que a cria venha com os status do level alto. Então a gente vai ter que fazer isso porque vai ser praticamente impossível eu achar dois basilos nesse mapa. Levels altos, tá? Pra achar um basilo já é difícil, tá bom? É bem difícil mesmo, tá, pessoal? Então, meu Deus, tem um Tussoteltos ali embaixo. Level não sei. Então como é que a gente dá um basilo? Vamos começar logo antes que dê ruim. A gente vai chegar perto e vai agrar essas arraias que estão do lado dele, ó. Elas são os problemas, tá? Então a gente vai matar esses bichos. Matar todas, tá? O Megalodonte mata com facilidade, tá? Esse é o nosso macho. Enquanto eu tava caçando o basilo, eu achei um outro macho. 145, ele tá upando na cryopode. E acho que ela ficou pesada, ele ficou pesada. Ficou mesmo. Vou dropar tudo isso aqui e deixar só uma carninha pra ele, né? E agora a gente vai domar o basilo. O que que eu vou fazer, pessoal? Eu vou sair do tubarão. Eu vou deixar ele com a coleta desabilitada. Porque se vier bicho atacar a gente... E vou mandar ele seguir a gente, tá? E aí a gente vai fazer o quê? Como que faz aí, Raza? A gente... Eu não consigo comer. Pera aí. Deixa eu comer alguma coisinha pra subir minha vida. É porque eu tô no lugar do gelo, tá? O que também é um agravante. A gente vai pegar a nossa kibble e botar no zero. E vai se aproximar do basilosauro, tá? E alimentá-lo. Olha lá. Já domou na hora. Com uma. Sensacional, pessoal. Volta aqui, volta aqui. Volta aqui, tiazinha. Não me lasca. Vamos já. Sensacional. Domamos com uma kibble, pessoal. A basila. Legal. Temos um basilo. Não é level alto, tá? Eu vim com um golfinho. Então eu peguei tubarão porque a gente já ia fazer a doma, né? Tinha um tubarão do lado. Tinha uns bichos aí pra gente... Pra gente matar, né? Que são as arraias manta. Então eu tive que usar o tubarão, tá? Então eu já vou tirar meu golfinho de volta aqui pra gente continuar o trajeto. É... Vou tirar as kibble daqui. Vou botar minha carninha. Vou sair do tuba. Vou botar o golfinho. Vou guardar o tuba. E eu vou seguir, tá? Eu dou voltas no mapa inteiro, tá, pessoal? Buscando esse bicho. E eu vou continuar, tá bom? Se eu não achar, eu vou pra base. Né? Vamos aqui juntinho um pouquinho. Tem bastante dancosteus, pessoal, que é esse bicho aqui. A gente vai domar ele e se eu não achar um basilossauro, a gente não conseguir um imprintado forte, né? Ele tem que ser forte, pessoal. A caverna do artefato do astuto, que é a caverna que eu vou precisar desse bicho, são duas cavernas aquáticas. A do artefato do astuto e a do artefato do bruto, tá? A do bruto, ela é difícil, tá? Não é fácil, não, também. Mas ela é mais, é menos difícil do que do artefato do astuto, tá? Então a do astuto, a gente vai precisar do basilossauro. Se eu não encontrar um level alto que cruze com essa fêmea, ou outra fêmea level alto, depois pega um macho, porque até a gente fazer a cave do artefato do astuto, é pro boss dragão. Então vai demorar. Então a gente tem que se preparar, né? Por isso que tem algumas domas, pessoal. Eu confesso que eu devia ter ido atrás do basilossauro antes, tá? Porque são coisas que a gente precisa pra nossa evolução. Coisas não, criaturas que são necessárias pra nossa evolução. Então, criaturas que são necessárias pra evolução, pessoal, a gente tem que domar. Assim que for possível domar criaturas assim, assim que você estiver preparado pra isso, pra você começar a fazer as crias. Ó a baleia, pessoal. Isso aqui é... ela não ataca, tá? É muito legal. É... É... É isso aí. Vocês viram aí, tá? O que que essa baleia faz? Dá pra domar? Não, não dá, tá? Você pode matar ela, só que ela bate bastante. Ou você faz assim, ó. Que legal, pessoal. Desce da montaria pela espécie... Ah, cara. Vai atrapalhar outro, mano. Xaria, viu? Olha lá. Um tubarão, um petubarão. Normalmente perto dessas baleias tem tubarão mesmo. Às vezes tem vários, né? Aqui só tem um. Eu vou... Ixi, quebrou meu tanque, cara. Pera aí, deixa eu trocar que eu tenho dois. Boa. Se não morrer, eu vou afogar. Bom, vamos lá. Eu vou te mostrar, mostrar pra vocês aqui. Vou te mostrar, né? Parece que eu tô falando com o... Você sai e... 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 Aperta o A do lado dela, ó. Faz tipo um carinho. Quer ver? É perto da cabeça. Aqui, olha lá. Olha lá, ó. Ela não te ataca, tá? E vocês... Não sei se vocês perceberam o que aconteceu quando eu fiz isso. Ah, o tubarão chato de novo. Olha só no meu inventário, pessoal. Carne de peixe. Ela dá carne de peixe quando você passa a mão nela. É muito legal. Tem algumas... Eu acho que são só os alfas. Eu não sei, pessoal, de cabeça, tá? Porque eu não fico atrás desse bicho. Bixi... O negócio tá feio aqui, hein? Musaçal. Nossa, musaçal o alfa. Deu ruim. Corre. Ó, o bicho vindo. Corre. Corre. Pelo amor de Deus, corre. Aqui é uma cave, tá, pessoal? Essa é a cave do artefato do astuto, tá? Será que ele foi embora? Foi, né? Ele acaba com a gente, esse musaçal do alfa. Beleza. Bom, o que eu tava falando. Então, essa baleia, eu acho que são as alfas. Ela também não te bate, tá? Mas a alfa, ela te dá carne nobre de peixe. Quando você raspa ela com a mão, assim. É engraçado fazer isso, cara. Meu gorfinho deve estar com fome. Aproveitar. Oi, ele tá morrendo de fome. Aproveitar que eu peguei umas carninhas aqui, já dá pra ele. Eu não trouxe a cela do basilo, porque, cara, eu tô procurando basilo há tanto tempo que eu nem vim com esperança de achar. Nem de achar, muito menos de domar, né? É, mas eu acabei pegando, porque tá muito, muito difícil. E como o servidor tá mais populoso, é populado, né? Vamos dizer assim. Tem bastante gente jogando, o que é muito legal. Tem encontrado bastante gente, pessoal da comunidade, tá voltando a jogar aqui. Então, isso ainda dificulta mais ainda pra criaturas que são raras. Por quê? Porque, além do basilosauro ser uma criatura necessária de domar, pra quem faz cross, beleza, tá? Entre servidores. Traz o basilo de mapas que eles são mais abundantes. Mas, por exemplo, um dos itens, eu acho que é pro boss macaco, né? Pro giganto megaptecos. Um dos itens que é tributo pra fazer ele no alfa, é gordura de basilosauro, entendeu? Então, e os tributos, você não consegue fazer cross com tributos, tá? Você faz cross com artefatos, você pode pegar um artefato no mapa, porque é mais fácil, e trazer pra fazer boss num mapa específico que você queira. Então, os artefatos você consegue mudar de mapa fazendo cross, mas os tributos não. Então, você imagina, né? A gordura de basilo, e cada vez que você mata um basilo, ele dropa duas gorduras, tá? Você precisa de dez pra fazer o boss no alfa. Então, são cinco basilosauros mortos, cinco basilosauros que você precisa matar, pra conseguir os tributos pra fazer o boss megaptecos, né? Eu não lembro se é o megaptecos ou se é o dragão, tá, pessoal? Não me recordo de cabeça, tá? Que seja, né? Eu acho que é o dragão. Então, pra fazer o dragão no alfa, você precisa das gorduras de basilo. Então, você imagina o servidor com mais pessoas, as pessoas querendo fazer o boss no alfa, e aí eles vão entrar no mar pra caçar os basilos pra pegar gordura, entendeu? E aí, aqui já é extremamente difícil de achar o bicho. Outra, pra você achar o bicho ainda com level alto, aí lascou, entendeu? Aí ferrou. Então, e o pessoal ainda caçando eles pra pegar o tributo, então é, cara, é muito, muito difícil a situação que a gente tá aqui, entendeu? De querer um basilosauro level alto, e não conseguir, né? Não conseguir nem achar um. Quanto mais de level alto, vocês sabem como é o The Eyes, né? Enfim. Mas, nós vamos seguir nossa jornada. Enquanto isso, eu vou fazendo em off, tá, pessoal? Eu vou buscando em off, porque, cara, é muito difícil. Eu tô rodando há muito tempo. Há muitas horas, vários dias, que eu tô procurando o bicho. Eu dou a volta no mapa inteiro, pelo menos duas vezes por dia, tá? Dias humanos. Então, é bem difícil, tá, pessoal? Então, eu acabei. E eu não tenho encontrado o basilo. Nem encontrado. Então, essa menina aqui que a gente catou, né? Vai servir pra alguma coisa em algum momento. Nem que a gente ache um macho level alto, ou uma outra fêmea level alto, e depois um macho level baixo. Vamos tentar ir fazendo dessa forma, pessoal, tá? Os porac vindo, eu tô recuperando a estâmina. O golfinho recupera a estâmina bem rápido. É, nossa. Tem um... Como é que chama esse bicho aí mesmo? Esqueci. Plesiosauro. É, então tá bem difícil, pessoal. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou... É... Vou lá pra base, tá? Vou fazer a cela dele. Vou voltar pro marco, que eu quero mostrar pra vocês por que eu preciso do basilosauro. Tá? Ah, porque você não faz de tubarão? Pega uns tubarão level alto, imprinta bicho. E já era, né? Leva uma gangue, né? Não é? Uma gangue de tubarão. E arrebenta tudo dentro da cave, não é? Mas tem uma coisa dentro da cave que eu preciso do basilo. E eu vou mostrar pra vocês pra que que eu preciso do basilo, tá? Então eu vou lá, vou fazer a celinha da bichinha. Vou voltar com ela aqui pra água pra mostrar pra vocês. O bichão. Beleza? Então, eu vou ler isso aí, pessoal. Deixa eu ver se eu só não vou nascer num lugar que tem um monstro que eu ia me matar. Beleza. Então eu já volto com vocês, pessoal. Até já. Ah, pessoal. Voltamos aqui. Já fiz a cela do basilo, tá? Já tô de volta aqui na praia. Como vocês podem ver. Dia lindo. Perto da base de um colega aqui, ó. Que tá jogando no servidor. Uma base bonita, né? O cara pintou tudo de vermelho. Ficou bem legal. Muito bacana. Vamos lá. Bom, eu tô com o basilo já aqui na minha mão. Então vamos soltar o bicho aqui. E vamos botar a cela nele. Vamos botar a selinha. Tá selado. É verde? Deixa eu ver a cor desse bicho. Ela é verde. Que legal, cara. Tudo verdolengo com a barriga meio vermelha. Deixa eu ver se é vermelho. Deixa eu botar a cabeça dele pra cima pra gente ver. É, ó. Meio vermelhão, cara. Bonito, hein? Legal. Gostei. A cor é bem bonita. Pelo menos isso, né? Então vamos lá, pessoal. Deixa eu botar aqui meu tanque, né? Senão eu vou morrer afogado. Já tem alguns níveis pra upar, tá? Olha só. Ele é grande, viu, pessoal? Olha aí em cima do bicho ali. Tem alguns níveis pra upar. Deixa eu ver como é que ele veio aqui. Veio com 5,280 de vida e 173 de dano. Veio bem ruim, tá? Assim, é level bem baixo, né? Level 35 a gente pegou. E a stamina também fala essas coisas, mas ele recupera a stamina bem rápido, tá? Então não importa muito. E por que que eu quero um basilo, pessoal? Com o botão direito ele não faz nada, tá? Com o C também não faz nada. Ele só morde com o botão esquerdo, tá? Ah, mas por que que isso aqui é um basilo então, Raze? Ah, pra isso aqui, pessoal. O que você tá fazendo? Você vai morrer, Raze? Medusa! Medusa vai te travar. Não. O basilosauro, pessoal, é imune ao choque e o desmonte da medusa. Entenderam? É por isso que eu preciso do basilosauro. Entenderam? Essa é a grande diferença desse bicho. É um bicho legal, tá? Também pra andar por aí. Ele é um... Lógico, o golfinho é muito mais rápido que ele, né? Como vocês viram. Meu golfinho tá com 160% de velocidade e tal. O golfinho é bem mais rápido, tá? Mas o basilo, ele é uma criatura legal pra andar na água também, tá bom? E essa é a grande característica e o diferencial do basilosauro, tá, pessoal? Ele é imune ao choque e o desmonte da medusa que ela dá em você. Trava e mata você, mata seu bicho. Porque vocês não conseguem se mexer. Entendeu? Então, essa é a grande vantagem. É por isso que eu preciso do basilosauro. Porque na cave, tanto uma como a outra, a do astuto, mais que a outra do artefato do forte, do bruto, quer dizer, né? Tem muita medusa. E tem muito bicho. Bicho alfa, bicho normal. Então, o que acontece? As medusas vêm, te travam e você já era. Você e seu bicho. Vocês não reagem. Não conseguem reagir. Entendeu? Os outros bichos vão acabar com você. Porque o dano da medusa é muito baixo. Mas os outros bichos dão muito dano. Tem bichos alfa também. Então, eles vão te matar. Então, é por isso que eu preciso do basilo. Exclusivamente por causa das medusas. Então, eu preciso muito desse bichão fazendo a cave com a gente. Por isso que a gente veio domar um basilo saúro. Tem mais uma base zoom aqui de um outro player aqui. E é isso, pessoal. Então, estamos aí, pessoal. Esse foi o EP do basilo. Então, por favor, se gostou do vídeo, pessoal, deixa aquele likezão. Compartilhe com seus amigos. Se não for inscrito, se inscreva. Olha só que dia bonito. Olha que bichão bonito. Verdolengo. Né? É isso aí. Beleza, pessoal? Então, deu bastante trabalho de fazer, pessoal. Procurei bastante. A gente não pegou ainda o que a gente queria. Mas a gente ainda vai achar. Vamos achar sim, né? Vamos achar. Beleza, pessoal? É isso aí. Então, eu vou ficando por aqui. Valeu, pessoal. Falou!